Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro, eu faço dinheiro e empilo montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu mando ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro, eu faço dinheiro e empilo montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Eu deixo ela vir, ela sempre quer sair Quer ficar em mim, me pedindo pra que eu continue assim Deixa ela molhada, eu vou tão fundo que ela me chama de submarino Faço ela de meio tão alta, é por isso que eu não tô mais ouvindo O que você está falando da gente, essa dorizada com meu olho no dente Posso realizar seus desejos, com meu sorriso e tu é estrela cadente Posso que ela só na corrente, acho que eu vou ficar num passo pra cem Por isso que eu danço na minha língua, ele me traz pra um lugar diferente Pra qualquer lugar pra mim, eu sei que ela quer vir junto E eu também quero muito Só tô com ela no burro, ela é que eu senti tudo Grande como um pérdium, subo nela como um Spiderman Tô postando forte, tem curtidas no meu instante